Olá, tudo bem? Tudo pronto aqui para nós começar a viajada, né? Sexta-feira, dia 13 de agosto, tá bom? Agora são 1h20 da tarde, até eu postar o vídeo vai demorar um cadinho. Gente, deixa eu só relembrar uma praga que minha mãe me rogou quando eu não era criança, porque eu odiava crianças quando eu era criança, porque a gente é de uma família de muita criança, entendeu? De muita gente. E a minha mãe dizia assim, quando eu brigava com meus irmãos, você há de ter mais filhos que os seus braços possam carregar. Fih, eu nem vi. Quando eu vi, eu tinha 3 filhos no braço para criar, tá? 2 braços, 3 filhos. Bebês, todos juntos, né? A Gabi vai fazer 17 e os gêmeos hoje, gente, hoje meus filhos mais velhos estão fazendo 18 anos. Então, para mim, hoje é um dia assim, ó, não é dia de festa porque eu estou trabalhando, né? Lá em casa também não vai ter festa porque o presente deles de 18 anos é a habilitação e é um carro popular para eles passear, né? Eu estou procurando aí no carro, né? Para o final do ano eu compro. Mas é comemoração de tudo que a gente passou e a gente sobreviveu. E hoje eu estou aqui contando para vocês que eu tenho filhos de 18 anos. Agora sim, é 18 anos oficialmente, dia 3 de agosto de 2000, nasceram as minhas gostosuras lá. Pesando 5,5 kg. Oi, dois baita homens barbados, não é de acreditar, gente, sabe? Eu olho para eles e eu relembro só um bocadinho do que nós passamos e dá uma sensação assim de, nossa, orgulho, né? Estão encaminhando a autoescola hoje. Estou muito feliz de poder dar esse presente para eles, assim como eu dei para o meu irmão, né? O Charles, estou dando para eles e tudo que eu puder fazer para os meus filhos e que Deus me abençoe e me dê saúde para trabalhar e juntar, eu estou sempre fazendo, sabe, gente? Então, galera, na tela na mão, vamos ligar o Rai, que não é Mercedão. Me chamava o coitadinho do Rai de Mercedão, que lindo, da mamãe. Agora está lá, foi embora, gulhizinho nosso, foi embora. Então vamos abrir as costurinhas, vamos botar a claridade para dentro dessa casa. Eu trouxe água, vocês tomaram água? Tomaram? Muito líquido. Principalmente, ah, aqui está louco, não dá nem coelho para essa cama aqui. Muita bagunça! Eu estou para ver nascer alguém que seja mais bagunceiro aqui, ó. Vou passar uma água aqui. Estou vendo. Estou vendo.